Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Paula Santana e hoje eu vou responder a uma pergunta da minha aluna Lola, do nono LB da escola Evilazo de Góis Vieira. Ela perguntou, um chupão pode matar? Vamos ver? Na hora do namoro mais quente, quem nunca levou ou deixou aquele famoso chupão no pescoço? Na verdade é um ato um tanto deselegante e de muito mau gosto, até porque deixar uma mancha roxa e muito aparente no pescoço só para sinalizar que você foi chupado? Que absurdo não? Diversos especialistas alertam para essa prática, nada sadia! O constrangimento e a lesão na pele não são as únicas consequências ruins de um chupão no pescoço. A mancha aparece porque a chupada, mordida ou sucção estoura os vasos sanguíneos que estão logo abaixo da pele. E se você está tentando entender onde mora o perigo dessa situação, fique sabendo que o tal do chupão no pescoço pode ser fatal. Algumas mortes já foram registradas devido a um chupão feito no pescoço com muita força. Pode parecer mais uma dessas histórias fantasiosas ou inventadas. Gente, antes de continuar, peço que você curta o vídeo e inscreva-se no canal. Vai ser um grande prazer compartilhar conhecimento com você. Segundo o médico Francesco Botelho, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Circulação Vascular de Minas Gerais, que o chupão pode mesmo matar uma pessoa. Aqui eu tenho um exemplo pra vocês de um caso que ocorreu na cidade do México com um rapaz de 17 anos chamado Júlio Macias Gonzalez. Conforme o site da Metrópolis, a namorada de Júlio fez um chupão no pescoço do garoto. Mas nada de anormal aconteceu nos primeiros momentos, nos primeiros instantes. Júlio até voltou para casa e se sentou à mesa para jantar com seus pais. Quando começou a sofrer uma espécie de convulsão. Ao ser levado para o hospital, o rapaz não resistiu e morreu. Os médicos que examinaram o Júlio identificaram o chupão no pescoço do garoto como fator determinante para sua morte. Segundo os especialistas que o atenderam, o chupão foi tão forte, tão forte, que acabou criando coágulo na região sugada. E esse coágulo acabou sendo levado até o cérebro e logo desencadeou um AVC. Mas vamos ver agora o que é um coágulo. Um coágulo de sangue é um aglomerado de sangue que mudou do estado líquido para o estado semelhante ao gel ou semisólido. A coagulação é um processo necessário que pode impedir que você perca muito sangue. Como quando você está ferido ou quando você estiver cortado. Então, quando um coágulo se forma dentro de uma de suas veias, nem sempre ele vai se dissolver, por conta própria. Isso pode ser uma situação muito perigosa e muitas vezes fatal. Um outro caso aconteceu com uma mulher de 35 anos. Ela sofreu um acidente vascular cerebral após receber um chupão no pescoço durante uma relação sexual. Isso aconteceu na Dinamarca. Doze horas após a relação sexual, a mulher foi socorrida e levada a um hospital, pois ela se queixava de muita fraqueza no lado direito do corpo. A chupada que ela levou no pescoço provocou uma lesão em uma artéria carótica, a carótida esquerda, que ocasionou a formação de um coágulo. Ele se deslocou até o cérebro da paciente e bloqueou o fluxo sanguíneo que irriga o órgão, levando a um AVC. Já em 2011, uma mulher de 44 anos, na Nova Zelândia, também foi vítima do chupão. Ela ficou com o braço esquerdo paralisado. O chupão machucou o interior de um vaso sanguíneo e criou um coágulo que, neste caso, foi até o coração e causou a paralisia. Meus amores! E aí, gostaram? Muito obrigada e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!